E olha, por falar em pandemia, muitas vítimas precisam lidar com danos persistentes que podem ter sido causados pela Covid-19. Alguns deles são consequências neurológicas. Para tentar entender se a situação pode ser preocupante a longo prazo, a médio prazo, se pode ser revertida, a gente conversa agora com o neurocirurgião Júlio Pereira, da Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo e também do Sírio-Libanês. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez no Jornal da Record News. Doutor Júlio, a gente já tem estudos passados mais de um ano da pandemia que comprovam a ligação do vírus com problemas neurológicos. Uma boa noite. Boa noite. Temos sim. Esse tema é bastante interessante porque hoje a gente está vivendo não só com problema agudo da pandemia do Covid-19, mas também com problemas crônicos. A gente já sabe hoje que de 20% a 40% das pessoas que tiveram Covid, isso pode ser de forma leve, moderada e grave, somados, quase 20% mais ou menos, tem alterações crônicas. E as alterações crônicas que têm chamado muita atenção são as alterações neurológicas, que vão desde a perda do olfato por longos períodos e também um termo que a gente usa que é brain fog, seria como se fosse um nevoeiro. A memória não fica legal, a pessoa fica mais depressiva, alteração emocional também. E doutor, existe a possibilidade de alguns danos neurológicos estarem ligados a, por exemplo, questões de sintomas pós-traumáticos, como a gente viu em situações, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, que também era um caos mundial. Isso pode também estar relacionado a isso, principalmente com pessoas que tiveram experiências seríssimas com vírus, de intubação, de medo, obviamente, de ir a óbito? A gente sabe, sim, que o estresse pós-trauma é muito comum de qualquer pessoa que passou por uma doença grave, em especial quem vai para a UTI. Mas o que tem se vindo é um número muito mais alto do que a média das pessoas que já vão para a UTI. Então, parece que o vírus, ele ataca o sistema nervoso central, a gente já sabe disso, ele ataca, tanto que as pessoas perdem o olfato, a maioria dos sintomas, além da febre, envolve dor de cabeça, envolve tontura. Então, você está correto, parece ser um misto das duas coisas, mas tem chamado a atenção um número muito mais alto do que a média dos outros traumas que uma pessoa pode acontecer em um ambiente crítico de hospital. E, doutor, obviamente, que quando a gente sucinta esse assunto, traz esse assunto à tona, há preocupação com esses efeitos, mas também em como tratá-los. A gente já consegue ter um caminho para lidar com esses problemas que surgem após o pico da doença, digamos assim, no corpo humano, que são esses casos neurológicos, depois já de ser tratado. Existe um acompanhamento com o paciente para saber lidar com esses problemas? Existe sim. O primeiro aspecto é identificar, daí a importância desse programa. Se as pessoas passarem pelo momento do Covid e continuam com o sintoma neurológico, elas devem procurar ou o clínico delas que acompanha ou o neurologista, porque existe tratamento. Muitos desses tratamentos envolvem até antidepressivo. A gente sabe que o antidepressivo tem vários aspectos e um deles é tratar essas doenças, que o brain fog, ele tem aparecido uma melhora com esse tipo de tratamento. Então, a gente já sabe a doença, já sabe as consequências e também já sabe como tratar ele. E, doutor, me diga uma coisa. A questão desses problemas que surgem neurológicos, eles podem estar ligados à faixa etária do paciente ou, de fato, ele atinge todas as faixas etárias? Assim como a Covid, hoje em dia, pode acarretar em casos graves, tanto para jovens quanto para pessoas mais idosas? Acomete todas as faixas etárias. Nos idosos, já tem alguns trabalhos saindo, que até acelerar quadros demenciais, o que a gente sabe, a gente está falando da infecção, mas também da quadros vasculares. Então, quem tem Covid, tem uma chance maior de ter AVC. Então, às vezes, o paciente pega pequenos AVCs, isso está acontecendo em todo o consultório de neuro. A pessoa fala, eu tive Covid, eu estou pior a memória. Às vezes, você faz uma ressonância, exame de imagem, encontra vários focos de AVC subclínico inicialmente e que depois você identifica no consultório e justifica todo aquele quadro que o paciente está se queixando. E a família, muitas vezes. Doutor, o senhor mencionou, né, alguns pequenos esquecimentos. É importante que a pessoa que passou pela Covid-19, se ela notar qualquer alteração, mesmo pequena, na sua memória ou em outro detalhe, é bom procurar uma ajuda? Vale a pena sim, isso está acontecendo no consultório. Essa semana, eu tive caso, assim, um paciente que teve Covid, a família achou que era porque estava estressado, foi forma grave, não deu tanta relevância. Quando procurou, a gente fez exame de imagem, ele tinha tido isquemias. Então, ele tinha tido múltiplas isquemias, justificavam todos os sintomas e as pessoas acharam que era só do estresse, porque passou por um estresse, então estava mais deprimido. Então, você notou alguma alteração, tem que procurar, sim, o seu clínico, aí pode ser o clínico, o infector, a gente te acompanha e muitas vezes ele vai encaminhar para a gente, para o negro que vai fazer essa avaliação.